Aia, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Século XXI, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, alheio maloqueiro que só pensava em viver melhor Caminhando pela rua e sem direção, procurando um caminho, uma solução Pra viver com minha família, longe das tragédias do dia a dia Oro pra Deus e peço perdão, protejo as crianças desse louco mundão Porque a maldade aqui impera, dinheiro e prosperidade é o que interessa É o pai matando filho e filho matando pai, confesso pra você, mó revolta do caralho Não quero mais um ex e uma Isabela, morrendo desse jeito mó tragédia E o governo fala que vai dar uma solução Tô cansado de ser enganado, não quero não Aquele lá de cima que pode nos ajudar, levante as mãos pros céus e comece a chorar Chorar Século XXI, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, a lei e o maloqueiro que só pensava em viver Século XXI, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, a lei e o maloqueiro que só pensava em viver Melhor Século XXI, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, a lei e o maloqueiro que só pensava em viver Melhor Caminhando pela rua e sem direção, procurando um caminho, uma solução Pra viver com minha família, longe das tragédias do dia a dia Oro pra Deus e peço perdão, protejo as crianças desse louco mundão Porque a maldade aqui impera, dinheiro e prosperidade é o que interessa É o pai matando filho e filho matando pai, confesso pra você, morre volta do caral Não quero mais um ex e uma Isabela, morrendo desse jeito, mó tragédia E o governo fala que vai dar uma solução, tô cansado de ser enganado, não quero não Aquele lá de cima que pode nos ajudar, levante as mãos pros céus e comece a chorar Chorar Século 21, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, a lei e o maloqueiro que só pensava em viver Século 21, tamo vivendo na maldade, preconceito com pobre, com preto, cego em tiroteio Morre mais um, vítima do desespero, a lei e o maloqueiro que só pensava em viver Melhor, melhor Melhor, melhor